Olha só, a gente começa esse bloco mostrando pra você um registro de um temporal na cidade de cobertura do Sinal da TV Leste. De qual cidade eu tô falando? Paulistas, no Vale do Rio Doce. Paulistinhas, como é o apelido carinhoso dado pela população. Uma chuva de granizo, seguido de temporal, foi registrado por moradores da região. O fenômeno atmosférico resulta da precipitação de pelotas de gelo formada no interior das nuvens pelo processo de condensação de minúsculos cristais de gelo e gotículas de água. Olha só que impressionante, imagem impressionante que aconteceu lá na cidade de Paulistas, que fica ali pertinho de Goiães, a região ali de Goiães, Serro, São João Evangelista e outras cidades ali no entorno dessa região do Vale do Rio Doce.